E aí rapaziadinha, tamo aqui pra mais um vídeo, mano, hoje eu vou trazer pra vocês, rapaziada, nova atualização, mano, chegou o filtro de cor, sim, eu pedi isso pro jogo e o jogo adicionou, hein, então, eu sou uma peça importante no jogo, rapaziada, eu tô mandando muita sugestão Tu dá muita teu cu, rapaz Tu acha que engana quem? Então, se você tem alguma sugestão pra melhorar o jogo, comenta aí, sei lá, pode ser os 90 FPS, 124, qualquer coisa, rapaziada E o que que teve de novo também aqui nessa atualização, rapaziada, além do filtro de cor, que melhorou muito o gráfico, cara, tá, mas isso não é pra todos positivos, rapaziada, o filtro de cor não é pra todos positivos, tá, é só do intermediário pra cima, intermediário e top de linha, tá, senão isso vai acabar com o FPS da galera, tá ligado Ah, e também, rapaziada, agora você consegue encontrar as novas armas no jogo, nos baús, tá ligado, a AVSS e a AR97 Rapaziada, eu tô me esforçando muito, rapaziada, pra trazer um conteúdo de ótima qualidade pra vocês Mas, ok, qual que é melhor, mano, Warzone ou Bloodstrike? Com certeza Bloodstrike tá na frente, rapaziada Mano, e o que o vídeo que o ministro postou, rapaziada? Cês viu aí, tá ligado? A minha opinião é, a empresa, ela tá investindo pesado no jogo, milhões e milhões, tá ligado? Claro, a empresa, rapaziada, visa o lucro, então é claro que eles vão visar o lucro, mas sim, eles tão ouvindo a comunidade E eu tenho certeza que eles não vão abandonar mais nenhum jogo, cara, é a minha opinião, tá, tenho quase certeza Aí eu não posso também botar minha mão no fogo pela NetEase, rapaziada Porque vocês sabem que ela tem a fama de abandonar os jogos, mas eu acho, a minha opinião, é que não vai abandonar mais, cara Bem, pelo menos esses últimos jogos, Hyperfront, tá tendo aí o Bloodstrike Mano, tá tendo muito investimento no jogo, cara, milhões e milhões, eles tão ganhando milhões também, claro Então assim, vocês tão vendo que tem muita propaganda do jogo, tá ligado? Eles tão investindo também com influenciadores, tá ligado? Eu sempre trago, tipo, notícia pra vocês, eu dou sugestão e tento melhorar o jogo junto com vocês, rapaziada, beleza? Então, inscreva-se no nosso canal, rumo aos 40 mil inscritos Ah, eu tô fazendo live direto aqui no YouTube Eu vou mostrar alguns loadouts, os melhores loadouts também, eu vou mostrar alguns loadouts nesse vídeo, tá? No final do vídeo, então, clica no vídeo até o final Eu vou mostrar alguns gameplays também, jogando na nova atualização, beleza? Rapaziada, tem que botar fé no jogo, rapaziada Vamos fazer esse jogo crescer, mano Eu tenho certeza que vocês aí, que a gente pode... Pô, a gente pode fazer tudo, rapaziada Mano, uma coisa que eu acho roubada... Uma coisa que eu acho muito roubada no jogo são as roletas, cara A roleta é muita sorte, tá ligado? Tem gente que consegue pegar de primeira as skins da roleta Tem gente que consegue pegar... Um... Botando muito dinheiro, tá ligado? Como se fosse uma pirâmide, tá ligado? Isso que é foda E também tá tendo as novas skins aí, vai ter a nova Butterfly Sim, uma faca no jogo, chamada Butterfly É o Butterfly que vocês conhecem Sim É, cara, ele vai ter um novo mapa, tá? Um novo mapa, rapaziada Vai ser lançado uma beta pra PC No dia 1º de abril, beleza? E, ah, Pigo, quando que o jogo vai ser... Quando que o mapa vai ser lançado? Eu até falei errado Quando que o mapa vai ser lançado oficialmente? Não posso falar a data Mas eu posso falar que vai ser lançado antes do dia 13, tá? Antes do dia 13 de abril vai ser lançado um novo mapa, rapaziada Mano, cê louco, o jogo tá insano demais, rapaziada Eu tô gostando muito do jogo, tá? Então, é isso, rapaziada Comenta aí É nóis Eu tô gostando Matei, 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 matei Finalize, finalize, finalize Finalize É nóis, tá muito top o jogo, rapaziada Ai, tô tomando tiro, tem cara em cima, tem cara em cima Ele tá em cima, ele tá em cima Em cima aqui de nós De nós? Da gente Tá aqui em cima, 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 ó Hã? Subiram? Passa, 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 passa Deu B1, derrubei um, derrubei um, derrubei um, derrubei um Calma, cabrinho, não falou, cabrinho, não falou não, mano Tem cara aqui, rapaziada, cara aqui 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 Ajuda, ajuda Ajuda Boa Mano, mas fez com essa eu cair, meu Deus, morri Calma, calma, mano Calma, 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 calma Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo Boa, me comprou, tô faltando Ô, fica aí em cima, irmão, tô chegando aí Matei, matei, vem pra cá, vem pra cá